Então, hoje a gente está fazendo o nosso terceiro encontro virtual com os assinantes do Grão Gourmet e cada encontro a gente escolhe um tema que foi votado entre os assinantes e um dos temas que tem muito interesse da turma é a torra do café, né? Então, para esse encontro eu chamei um especialista no assunto, né? Que ele é engenheiro químico por formação, é especialista em café, ele dá diversos cursos, inclusive agora ele está numa fazenda de café, que ele está dando um curso lá. Também entende de gastronomia, de bebidas, de comida, de tudo, né? De música, também toca piano. Então, ele é multifacetado, eu diria. É o Encei Neto, fiz aqui uma breve apresentação, se estiver faltando alguma informação, você me corrija. Obrigado, Renata, eu agradeço o convite. Só tenho um reparo, na verdade, uma brincadeira. É um reparo, mas é meio engraçado, mas eu sou músico primeiro, antes de ser engenheiro. Então, antes de sermos colegas, né? Entendi. Geralmente é o contrário, a pessoa desiste da engenharia, né? E vai para o... Eu tinha OMB, saiu antes, é por isso. Do que meu creme. Interessante, eu não sabia. E, bom, vamos, a gente vai começar então. Com uma... Vai, acho que é... O que acontece durante a torra do Café em Sei? Porque a gente pega o café cru, né? Ele é aquele grãozinho verde. Como que ele vira aquele grãozinho marrom que a gente mói e faz nosso café, né? Todo dia. É, assim, ele é um alimento em transformação. É isso aí que a gente tem que entender, antes de tudo. E, talvez, acho que uma das comparações mais legais e fáceis das pessoas assimilarem é quando a gente fala de cozinhar, sabe? O ato de cozinhar é um ato que eu sempre falo que é muito legal. Eu, particularmente, gosto de cozinhar, né? Até porque eu gosto de comer e beber. Então, cozinhar faz parte do que a gente gosta de fazer. E, toda vez que você vai cozinhar, você percebe que tem uma série de transformações no alimento. Então, o fogo, ele é transformador. E, da mesma forma, quando você vai torrar a semente do café, você também vai fazer uma transformação. A gente brinca assim que toda a transformação dessas coisas assim de... que envolve energia, ou seja, uma transformação química, são os pequenos milagres. Porque você tem alguma coisa aqui que vai se transformar em outra, né? E isso que vai dar sabores, aromas, você vai criar, digamos assim, uma perspectiva diferente, né? Como o ratinho lá do Ratatouille falava. Vamos ver uma perspectiva diferente para os alimentos. E a torra também faz parte daquele, assim, de um legado da humanidade que foi aprender a manejar o fogo. Por isso que o fogo, ele foi tão importante. E boa parte, sim, das boas transformações, elas acontecem pelo uso do fogo. Assim como é com a torra. Então, você tem uma série de reações. No início, você tem a semente crua. Ela tem uma composição química, tem lá seus açúcares, suas proteínas, etc, etc, etc. E que durante todo esse processo, você vai transformando, alguns vão reagindo com outras substâncias, para que você tenha, no final, uma outra composição. É como se você saísse de uma mistura de farinha, água e algumas açúcares, às vezes até um ovo, e no final você tem um bolo lindão aqui na ponta. E a transformação que você faz com a semente é muito parecida nesse ponto. Não, acho que está mudo. Pronto. E, assim, de forma rápida, assim, quais são as etapas, então, até o café chegar e ficar torrado, assim, o que acontece em linhas gerais, assim? É, em linhas gerais, você pode dividir em dois momentos importantes, não? Porque a gente diz o seguinte, você vai lidar com alguém que está vivo. Isso é importante saber. Que a semente, quando ela vai ser torrada, uma semente que, para dar um café legal, ela tem que estar viva. Esse é o primeiro ponto. Assim como todos os alimentos que você vai preparar. O feijão, por mais que você fale, ah, o feijão já está colhido, está seco, mas ele está vivo. Porque se ele, a semente ainda está no final da vida dela, né? E por isso que dá um sabor, assim, maravilhoso quando você está cozinhando um feijão novo. E com o café se passa a mesma coisa. Então, a primeira etapa, a gente tem que lembrar que, se ela está viva, você vai tirar alguma coisa que vai fazer com que ela deixe de ficar viva. Que é uma etapa chamada de desidratação. Aí recebe nomes que você pode escolher à vontade. Alguns chamam de etapa física, outros chamam de secagem, outros chamam de desidratação, e vai por aí afora. Não importa o nome que você escolher, o que interessa é que você, nesse momento, pegou a semente que tem um pouquinho de umidade ainda, que a deixa viva, e você vai tirando essa umidade. Por isso que também a desidratação é um processo que acontece com ela. E é que nem a gente. Todo mundo que é vivo, ele tem umidade. E além de ter umidade, e é por isso que ele respira. E a respiração, ela para quando deixa de ter umidade. A umidade cai, zerou, aí já passou dessa para melhor. Então, a primeira fase é essa daí, é matar a semente. Então, quando você está desidratando, você está efetivamente matando a semente. Por isso que eu costumo brincar que o pessoal, quando faz o curso, eles recebem a licença para matar. Quem tem o direito de matar é quem vai torrar o café. Aí nós entramos numa outra fase, que é uma fase propriamente da torre, que nós chamamos de fase química. E ela tem dois momentos. Eu tenho que fazer as transformações iniciais, que podem ser chamadas de transformações primárias, e a segunda etapa é de transformações finais ou secundárias. Então, o que seria isso? É mais ou menos quando você tem a pipoca. Você pega o milho da pipoca, o primeiro você tem que aquecer, aquecer, aquecer. E esse aquecer é justamente a primeira etapa, porque você passa a ter transformações lá dentro para que ele tenha condições de entrar na segunda etapa, quando ele faz isso aqui, e vira aquela coisa branca, que é a parte interna. É quando ele rompe e fica a parte interna. Só um instantinho aqui. E aí, essa é a parte que é mais importante, porque sem a preparação, eu não consigo chegar na parte final da torre do café. Nessa parte inicial é onde acontece a transformação de açúcares, é quando você tem algumas reações iniciais, inclusive a mais importante, quem faz os cursos comigo acabam aprendendo, que é a caramelização, fazer o caramelo. O caramelo tem uma função muito importante durante o processo de torre. E aí você cria condições para entrar na última fase, que é quando ele entra em pirólise, que aí tem vários nomes. Alguns chamam de fase de desenvolvimento, fase de expansão. Não importa. Ele tem que expandir, porque entra a reação de pirólise. E essa reação é importante, porque é quando vai fazer uma transformação da semente para ela ficar dura. Por isso que tem uma grande diferença. Quando ela está viva ou crua, ela é macia. E ela tem um problema, que você não consegue, digamos, consumir, porque eu não tenho como moer. Ela é flexível, eu só consigo cortar, fatiar, mas eu não consigo moer. A única forma que eu consigo para fazer com que ela possa ser moída, é então passar por esse processo de torre, e no final, quando ela dá aquela expansão, que tem até aquele barulho típico, que é o crack, a gente tem que falar baixo, até por causa do nome. Então, é o crack, e aí você, ou pop, ou como diz o mineiro, o pipoco, que é quando tem o rompimento das células, da estrutura, e por isso que ele vai expandindo, que eu chamo de efeito Hulk. E aí, nesse momento, ela fica rígida, e por isso que você consegue moer. Então, isso é importante para ele, moído, conseguir fazer a extração e ter uma bebida. E aí, a bebida maravilhosa que você pode ter, que todo mundo gosta. Sim. Não, isso aí. Deu para... Acho que deu para o pessoal entender em linhas gerais aí, porque, na verdade, acontece um monte de coisa, né, internamente. É. Só vou fazer mais um parênteses, uma complementação. Renata, é mais ou menos o seguinte, é como se você vai pegar um bifão e colocar na grelha. Ele está pingando de sangue, porque é a umidade que ele tem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É selar. É como se fosse a primeira etapa. E aí, você vai perceber que a selagem, ela é importante, porque você dá aquele... Como se fosse uma capinha, né, no bife, e aí, aquela umidade, que é o sangue que tem lá dentro, ele fica subindo e descendo. Então, por isso, você vai virando para, digamos assim, tostar da mesma forma. E a fase final é como se você desse aquela crosta no teu filé. Entendi. Perfeito. Boa analogia. Eu fome, né? Fiquei com fome, mas já imaginei o bife. Vamos lá. Quanto mais escura a torra, por que quanto mais escura, mais amargo, mais amarga fica a bebida? É, porque, na verdade, você está carbonizando. Se você lamber um pedaço de carvão, você vai perceber que ele é amargo. Então, o mesmo efeito, o mesmo gosto, o mesmo sabor que você vai ter num café que foi excessivamente torrado é porque ele já virou carvão. Então, é o gosto de carvão. E o carvão, ele tem aquele amargor seco, que é chatinho, não é? Dos mais agradáveis. Então, assim como, acho que dificilmente alguém vai gostar de um pão que ficou esturricado, ou, voltando no bife, que ficou extremamente muito passado, o café também não deve ser queimado. É o que eu falo. Ele é um grão que teve toda uma vida linda na lavoura, foi colhido, teve um trabalho do produtor que teve que secar, cuidar, etc. Então, buscar somente grãos que ficaram excessivamente torrados, talvez, não seja uma boa homenagem ao trabalho que todo mundo já fez. Definitivamente não, que é bastante trabalho. E assim, você pode dizer que quanto mais clara a torra, ele tende a ser mais doce a beber? Você sabe que Confúcio, ele tem um ditado que é muito legal, que ele falava assim, o melhor caminho é o do meio. Significa isso, que na vida, nem muito lá, nem muito cá. Ou seja, ele sempre tem um ponto que vai ser o mais adequado, o mais próximo daquilo que vai funcionar melhor para cada pessoa. Então, se você ficar demasiado, uma torra que você realmente mandou muito fogo, ele vai queimar. Então, você foi demais, foi muito além. E, no entanto, se você ficar muito aquém, é como se você quisesse comer um pão que não assou. Não vai ficar legal. Então, por isso que a torra é muito clara, também, nem para fazer avaliação como fazem os profissionais, dá para você usar. Eu já vi algumas microtorrefações fazendo, olha só a nossa torra hiperclara, cara. Nem para você moer e provar é possível, porque ele ainda está praticamente cru. o que nós temos que tomar cuidado é saber qual é o momento em que, olha, eu posso considerar que, a partir daqui, eu tenho, efetivamente, como está uma bebida. E o que você espera dentro da composição do café é que, tanto os açúcares, que são a parte mais gostosa que todo mundo quer, junto com uma boa acidez que lembra um limão, eles fiquem presentes na xícara. eu não preciso ter uma coisa crua, digamos assim, para chegar nisso, ficando no equilíbrio, tanto melhor. Então, é uma questão de bom senso. Agora, óbvio, estou dizendo o que é tecnicamente ideal, ponto. E também o que, estatisticamente, a grande parte das pessoas busca. Agora, o melhor é cada um, se a pessoa gosta de mais bem passado ou menos passado, aí é uma escolha pessoal. Então, mas, quando a gente fala, olha, o ponto técnico é o meio, por isso que a torra média é a campeã de vendas, todos os cafés mais legais, todos estão com torra média. É porque ele acaba oferecendo, assim, uma percepção para quem vai beber de quase todos os sabores que estão lá dentro. E essa é a parte boa, né? Verdade. É, essa seria a próxima pergunta, existe uma torra ideal, né? Eu acho que você acabou respondendo aqui. Depende um pouco do gosto também, né? Não, 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 eu diria que existe uma pequena diferença, sabe, Renata? Existe uma diferença entre o que é ideal e o que é o melhor. O melhor sempre é uma, é o que a gente fala, é uma escolha pessoal. por isso que é o melhor para mim e o melhor para você. O melhor, assim, dentro de uma comunidade é sempre que tem um joguinho, sempre eu falo, tem uma tendência aqui, por isso que a gente, o melhor é meio perigoso, né? Mas, por isso que o melhor é de cada um, ele é muito particular. Agora, o técnico existe, tá? Existe um ponto, tanto que, por exemplo, né? Vou fazer um jabazinho aqui. o que as pessoas aprendem no meu curso é entender qual é esse ponto que nós chamamos de finalização técnica, porque ele é importante, ele é consistente, né? Porque ele é decorrente de uma série de evidências e quando você tem isso daí, você tem vários elementos que comprovam. Eu estou nesse ponto. Tanto que várias medições por cromatografia ou por cor, etc., você vai perceber que independente do tipo de café, alguns elementos eles serão constantes, estarão numa proporção muito próxima, todas as vezes que você chegar nisso daí. Então, isso é técnico. Que, para quem está consumindo, isso é irrelevante, ele é muito mais voltado para quem está na operação. Eu vou torrar o café. Então, ele tem que ter esse conhecimento. Agora, para quem vai beber, como nós aqui, o que importa é que a bebida seja boa. E que, se ela foi bem torrada, no momento que a pessoa, que nós vamos, assim, fazer a nossa xícara aqui, o resultado seja, sabe, uma boa experiência. É isso que a gente quer. Verdade. e aí, uma outra pergunta que eu acho que a gente sempre tem é assim, o melhor é você consumir o café assim que ele é torrado? Porque tem gente que é muito, faz questão, assim, eu quero o café o mais recente da torra possível. e é o ideal consumi-lo assim que ele é torrado? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, você gosta de feijão fresco ou amanhecido? Qual o feijão que você consome? Fresco. Porque amanhecido já, dois dias depois é impossível de comer, concorda? É mais fácil fazer um tutu, coisa parecida, um virado, porque ele já não vai funcionar mais. O que a gente tem que lembrar que o café é torrado é como se fosse algo que eu cozinhei, algo que assei ou coisa parecida. Existe essa, eu posso fazer essa mesma comparação, essa mesma analogia. Então, isso significa que se eu tenho ele mais fresco assim que pronto, é como as nossas mães falavam, vai comer a comida quente, não deixa esfriar. Apesar de que tem gente que prefere que deixe esfriar, sem problema nenhum. Mas a questão é, a partir daí você tem uma corrida contra o relógio, porque quanto mais tempo ele ficar assim, ele começa a se oxidar, é o que nós chamamos de o fico velho. Entendeu? O fico velho nada mais é do que dizendo assim, pela ciência, ele se oxidou. Então, em geral, não fica bom, não fica gostoso. Então, ele tem um tempo. Por isso que também é muito melhor você, na medida do possível, você sempre comprar café em grãos. E você vai moer no momento que, olha, vou agora preparar o meu café. Aí você vai moer, ele vai manter muito por mais tempo, digamos assim, esse frescor da torra, porque, na verdade, é uma questão de vivacidade. O feijão que ficou amanhecido, ele não vai te fazer mal. Ele só não está tão saboroso do que aquele que foi do dia anterior, fresquinho. Então, no caso do café, a mesma coisa. se você vai deixar um, dois dias, ele vai perdendo aquela vivacidade que ele fez cor e não vai ficar tão interessante. Vai ficar, entre aspas, o tal do velho. É mais nesse sentido. Aí existem, por isso que as embalagens hoje, elas são muito mais bem pensadas. Várias têm aquele, digamos, aquele zip que você tira todo o ar. Isso é importante. sempre tirar todo o ar e fechar, você vai conservar por mais tempo. O que torna, digamos assim, acelerado o envelhecimento é o ar. Então, se você tirar, já melhora. E também, deixar num local fresco, no armário, fica muito bom também. E essa dica, se você tiver em grãos, ele é sempre melhor, porque você vai moer só à medida em que você for preparar. Porque se você já comprar moído, ele já está em contato com o ambiente. E aí ele vai, digamos, envelhecer mais rapidamente. no caso do café em grãos, sei lá, você percebe que assim que torra, se você vai prepará-lo, assim, ele está ainda liberando bastante gás. Eu, particularmente, acho que ele fica melhor depois de alguns dias, assim, não sei se tem um período que ele dá uma assentada, assim, não sei. se você não fizer nada, realmente, você vai precisar de alguns dias. Mas nada impede de você terminar, vamos supor que você torrou aí na sua casa, um exemplo, tá? Aí você fala, nossa, mas eu queria já beber esse café e tal. É possível? Claro que é possível, porque, na verdade, basta fazer um resfriamento super rápido. Aí você fala, mas eu não tenho certeza se eu fiz ou não. Dica. Sabe o que você pode fazer? Moa, né? Moeu. Porque quando você moeu, o que que está acontecendo? O pessoal fala, ah, aqui tem um gás carbônico, não sei o quê. Puxa vida, se você moeu, está aqui no ambiente, puxa vida, ele já está combinando, está se misturando com a atmosfera do ambiente. Correto? Então, é só uma questão de dar um tempinho, como a gente fala, dar uns tapinhos de vez em quando aqui no pó, porque ele vai se combinando mais ainda com o ar do ambiente, você vai perceber que logo, logo você pode beber sem problema nenhum. Então, na verdade, é só entender isso, olha, ok, está fresco, não é tão fresco assim, mas depende do quê? De quanto tempo se passou para você moer? É isso que estou te comentando. Você pode fazer, essa experiência é muito legal. Você pode pegar um café que foi torrado agora, você moa, e aí uma parte desse moído você já prepara o café e o outro você dá um tempinho aí, que sejam dez minutos, batendo, pega uma colher, sabe, ou então chacoalha, porque ele já entrou em contato com o ar. O que tinha que sair já saiu. É, vápte-vúpte, não é verdade? Ar é ar, gás é gás, ele se mistura muito facilmente. E aí você vai perceber que esse que você fez, esse trabalho aí de bater, para ele se combinar melhor com a atmosfera, ele vai ficar muito mais macio do que o outro, porque o que dá uma certa aspereza é o gás carbônico. É só lembrar de quando você bebe uma água gasosa que o cara colocou muito gás, entendeu? É a mesma sensação que você vai ter. Entendi. Ah, uma outra coisa agora, que tem gente que acha que quanto mais torrado o café, ele tem mais cafeína. É verdade ou é mito? Depende, né? Agora tem um tal do depende. Mais em relação a quê, né? Mais em relação a quê, é verdade. É, porque veja só, quando você está fazendo a torre, então a fase final, quando a gente fala que tem a pirola, que ele faz o crack, etc, tal, vamos falar em, você já me conhece, nós somos no Brasil, então é muito melhor, em vez de crack, vamos falar de pipoco, adeus pipoco. papo, 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 o pop, né? Deu pop. Toda vez que você está fazendo o pop, o que você está fazendo? Você está queimando um açúcar, que é a glicose, e ela está virando gás carbônico e água, vapor de água. Por isso que ele, só que é uma quantidade tão grande que quando junta aí naquela pressão toda ele faz, ele estoura como se fosse um, um saquinho, e por isso que ele faz o barulho. Então é isso que acontece lá dentro. Toda vez que, se você vai avançar mais na sua torra, significa que, e você vai ouvir mais pops, é sinal que você usou mais açúcar. Portanto, vai sobrar menos açúcar. Se a cafeína, ela não se degrada nas temperaturas da torra, então ela vai sobrar mais do que o açúcar. Entendi. Essa é a lógica. Então, por isso que a pergunta é meio pegadinha. Em relação a quem? Ou a que? Então, por isso que eu falo, tudo depende, mas eu agora estou, estou admitindo uma situação. Se eu estou queimando açúcar, estou perdendo açúcar, a cafeína não se perde, no final, ela é o que vai sobrar mais, então, eu posso sim afirmar. Então, existe mais cafeína. Entendi. Não que você vai criar a cafeína ali, né? Aí já seria milagre, né? Eu acho que milagre é mais difícil de fazer. É bem mais, né? Muito mais. E tem gente que, pensando na armazenagem e tal do café torrado, congelar o café em grãos é uma boa prática, assim? Se você está com muito café, de repente, sabe, que ele dure mais tempo? Olha, eu não recomendo, por vários motivos. É só no dia de hoje. Hoje está quente ou está frio? Está muito frio. Muito frio, não é? Você concorda que, se você for pegar um espelhinho e chegar aqui, o que vai acontecer com o espelho? Vai ficar embaçado. Por quê? Com as dúvidas. A nossa respiração tem umidade. Está certo? Então, isso significa que onde nós estamos sempre tem umidade no ar. Quando você coloca no freezer, por exemplo, no congelador, então, essa umidade, ela pode sair do estado líquido e ir para o estado sólido, que é o gelo. Enquanto esse gelo continuar gelo, tudo bem. Mas se você tirar da geladeira, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai voltar a ser uma aguinha, um líquido. E se, por acaso, você não tirar o ar que está lá no seu pacotinho, deixar tirar tudo, o que acontece? Ele acaba absorvendo essa umidade. Isso acelera ele ficar oxidado. então, ele vai ficar ruim. Então, a melhor forma é tirar todo o ar na hora que você terminou de usar. Por isso que é bom esses pacotinhos com o zip. Ou então, você simplesmente preste bem e deixa num lugar fresco. Um armário que fica longe do sol já está ótimo. Não tem coisa melhor. e se você comprar, por exemplo, uma quantidade maior, comprei, digamos, um quilo, um pacote de um quilo, ganhei um pacote de um quilo, o que eu faço? Ah, é só fazer um fracionamento, você parar em três, quatro, pacotinhos de 250 gramas, como você sugere, ficaria perfeito para, daí, você deixa lá e vai consumindo um ano. Aí, não tem problema nenhum de conservação. Ele vai ficar por mais tempo. É, também, você não vai deixar um café congelado um ano, né? Não, você até pode. Não, não há problema nenhum. A questão toda é, porque ninguém, porque se você congelou, qual que seria a lógica? Vamos supor que você tirou todo o ar e deixou congelado, tá bem? Então, a chance da água lá dentro, ela, digamos assim, ficar, na hora que você tirar ela, ficar em contato com a semente, vai ser menor, concorda? Sim. Mas, o ideal é fazer o quê? Você tem que tirar da geladeira para ficar aqui na temperatura ambiente. Porque, se você abrir, como a semente vai estar muito mais fria do que a ambiente, claro que não no dia de hoje, aí, o que acontece com a umidade? Ele acaba ficando na superfície do grão e aí ele piora de qualidade. Entendeu? Então, melhor, sem geladeira, longe. Lembre aqui, café não é picolé, é mais fácil você guardar no armário. Boa. Não, tem um assinante nosso que fala assim, eu comprei uma latinha bonitinha para manter os grãos. Acho que vou ter que voltar para o saquinho, né? Não. Ou faça uma combinação, coloque em um saquinho, feche direitinho e deixe na latinha. Deixa a latinha bonitinha. Eu tenho uma latinha de estimação também. Quando eu tenho um café muito legal, eu sempre coloco num saquinho, fecho e deixo nessa latinha só para eu beber. Então, tá. Pode manter a latinha, então. Pode manter. Mas, olha, use o saquinho que tira todo o ar que ele vai ficar bem preservado. E a latinha, desde que ela não pegue sol, é excelente para você guardar. Muito bom. Inclusive, ele tem, a gente vai começar, então, perguntas, né? Ele tem uma pergunta assim. Quando passamos o café, tem aquela regra de jogar um pouco de água quente e esperar o CO2 sair antes de continuar. Esse processo interfere no resultado? Na verdade, nessa primeira água, que a gente, eu falo aqui, primeira molhadinha, tem uma galera que fala que é pré-infusão, não existe pré-infusão. Infusão é que nem a pessoa que está, é que nem buraco, não existe meio buraco. Ou é buraco ou não, tá certo? Então, não existe pré-infusão, o que você tem é uma molhadinha, principalmente se for no filtro de papel, tá certo? Essa molhada que você faz nada mais é do que para você umedecer todas as partículas e daí, quando você verter o restante da água, você ter uma extração de maneira uniforme. É para isso. Não tem nada a ver nem com gás, nem com isso. É para você uniformizar o processo de extração. Entendi. O que ele falou é uma lenda urbana. Uma lenda urbana. É, ele até perguntou assim depois, e a quantidade de CO2 que sai tem alguma relação com a produção ou a qualidade do café? nenhuma. O que tem a ver é que você pode ter mais gás carbônico se você moeu um café recém torrado ou de torra recente. porque se ele estiver em grão, por isso que estou falando, se ele estiver em grão o que acontece? Aí você moeu, aí você abriu os poros, só que você tem mais poros que estão internos, aí ele precisa de um tempo para sair. Entendeu? Então, por isso que aí você tem um pouco de CO2, mas, por exemplo, se ele tiver já moído, acabou, já foi embora. Até porque tudo que você faz aqui no ambiente, tudo que é gás, é, já se misturou, não tem, não tem essa, ó, está indo devagar, não tem essa. Respira, mesmo nós aqui, nós estamos conversando, respirando, essa respiração que nós fizemos que já se misturou com todo o ar do ambiente. É, realmente, é rápido. E aí, uma outra pergunta aqui que eu tenho, assim, porque o café de repente passou um pouco do ponto que eu queria na torra, eu não cheguei no ponto que eu queria, eu consigo reverter isso na hora de, sei lá, na hora de preparar ele, fazer alguma coisa diferente para eu ter um resultado melhor, sei lá, por exemplo, se eu estou rei demais, eu não queria sentir tanto amargor, por exemplo, o que eu posso fazer no preparo, assim? Bom, vou fazer uma brincadeira primeiro, então, não dá para fazer macharré, peixe está feito, ponto, ok, relaxe. Ok, já está feito, vamos pensar juntos, se ele é carvão, e já sabemos que o gosto do carvão é amargo, lembra do pão queimado, tal, não sei o quê, você não erra, aquela pontinha do churrasco que ficou lá insistentemente na churrasqueira, também vai ficar queimado, é esse o gosto do carvão. Se ele é amargo, a única coisa que você pode fazer para perceber menos o sabor amargo é trabalhar com alguém que é ao contrário dele, que seria açúcar, entendeu? Só que, muitas vezes, não é um bom jogo, porque quanto de açúcar você vai colocar, entendeu? Paciência. Aí, uma sugestão é mistura com alguém que está menos torrado, um pouquinho e tal, e vai diminuindo. Faz um blend? É, aí eu diria que o sofrimento vai ser menor. Sério. E, na torra, a gente consegue criar notas e sabores ali? Ou tudo que você sente está presente no café mesmo, naquele grão, ou você consegue... Bom, na verdade, nós precisamos entender quais são as origens dos sabores do café. Quando eu falo sabores, é também como aromas, porque eles são a mesma substância, a única diferença é o caminho que eles fazem para chegar até aqui, nessa parte aqui que fica atrás, entre os olhos, que é o nosso bulbo nasal, que é o nosso, digamos assim, equipamento que identifica, que vai ajudar a identificar essas substâncias. Então, quando eu faço isso, ele faz um caminho que nós chamamos de orto-nasal, ele vem pela frente. E, quando eu mastigo, ele acaba vindo por um caminho aqui de trás que nós chamamos de retro-nasal. Por isso que retro significa detrás. retro-gosto não existe. A palavra horrível é um só um jumento que deve ter feito essa tradução numa professora minha fala, porque retro vem de trás. Então, é diferente. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, nós temos que saber que existem os sabores que são, nós chamamos, vamos dizer assim, primários. primários por quê? Porque eles, ou o que eu chamo de núcleo duro, é aquilo que vem de nascença com o café. Então, ou seja, é aquilo que é desenvolvido durante a vida da fruta no pé de café. E são dois, porque são dois grupos de substâncias. É açúcar e ácido, que é principalmente ácido cítrico, que é o ácido que está presente em 100% dos seres vivos. Portanto, se eu pensar nisso, eu tenho que ter sempre, o café tem que ser sempre doce, porque ele tem que ter açúcar, ele ficou maduro. E como ele ficou maduro, ele tem que ter o quê? Bastante acidez, porque a acidez é dada pela respiração. Então, são dois. Bom, daí, eu vou colher. eu tenho que colher maduro. A fruta do café, do cafeiro, ele tem uma característica, é que é uma fruta que só amadurece enquanto estiver na planta. Depois que ela ficou madura, ela também rompe a sua relação com a planta. É que nem jabuticaba. A jabuticaba, quando você fala, olha, está madura, você vai pegar, puxou, saiu fácil, está madura. Então, ela não tem mais o quê? O contato com a planta. É igualzinho café. Só que você fala, nossa, aquela está madura. Aí você vai pegar e puxar, deu resistência, ela ainda não está madura. Então, com o café é a mesma coisa. E essa que não está madura é que se você chupar, ela vai dar até um pouco de pegada, vai dar uma pega na boca, que nós chamamos de adstringência, que é um efeito físico. Não é gosto, nem sabor. É um efeito físico. Bom, ok, ela ficou madura, aí, como ela não tem mais relação, eu posso ter uma fermentação, um processo fermentativo. Posso. Não significa que eu vou ter sempre. Porque vai depender da, nós chamamos de dinâmica de secagem. Então, como ele vai secar, aqui você vai determinar se vai ter ou não. Então, vamos admitir que a pessoa fez bem lentamente e aí começa a surgir um floral, surgiu um frutado. Floral e frutado só são produzidos nesse momento, porque é através de processo enzimático. Eu preciso de ter uma fermentação. Então, só é essa classe. Ok, aí secou, porque na hora que baixou a umidade, eu não tenho mais reação, eu não tenho mais transformação. então, vamos admitir, olha, ele tem uma nota aí de abacaxi ou banana com um floral, tá bom? Lembrando aí jasmin, legal. E além disso, eu tenho mais dois, que é doce do açúcar e azedinho do ácido cítrico, tá bom? Eu vou para a torra. O que acontece na torra? A torra é como se cada semente fosse um equipamento para fazer reação química, como se fosse uma grande panela, ou como nós aqui, colegas, chamamos de reatores, tá certo? Mas para o pessoal normal é um panelão, aí eu vou, fecho a panela e as coisas vão lá dentro, é como se eu estivesse fazendo cozidão, vou ter as transformações lá dentro. Por isso que você começa um cozidão com os temperos, todo mundo separado e depois de cozido, na hora que você abre, vai, coisas diferentes. com o café acontece a mesma coisa, porque o que eu vou ter durante o processo de torra são reações químicas. Isso significa o que? Que eu estou criando substâncias, cada reação é uma criação, claro, eu perco umas para ter outras, por isso que é um equilíbrio, e vou ter essas outras. Se eu tenho condições de mapear quais são essas reações, daí a importância de eu sempre explicar, olha, tal reação acontece nessas condições, você consegue identificar. Se você identificar uma nota legal, por exemplo, nossa, eu percebi agora uma nota de baunilha, existem técnicas para você fixar essa nota de sabor de baunilha, e aí você tem cafés que vão ficar com sabor de baunilha, mas aqueles que já vieram antes, o floral, a fruta, o doce e o ácido. Então, por isso que cada grupo de substâncias eu preciso saber em que momento ele pode ser formado. E no caso da torra, é uma lista enorme que você pode fazer e aí você brinca de o pequeno químico. você falou assim, é para você ver uma nota de baunilha isso quando você está torrando já. Exatamente. Você vai tirando ali de tempo em tempo, não é? Isso, exatamente. E aí também, por exemplo, mais um jabazinho. Aí no meu curso, uma das técnicas que é o que eu criei e, assim, realmente dá bons resultados, que eu chamo de marcadores sensoriais. já tem gente no mercado que deu outro nome, só para falar que é dele e tal, mas no fundo é isso. Se você aprender quais são as reações, porque é tudo muito lógico, é muito matemático, deu tal quantidade de energia ou supostamente tal temperatura, eu devo ter a formação dessa substância. Pronto. E aí você consegue, com técnicas adequadas, garantir que essa nota chegue até a xícara. Entendi. Entendi. Então, realmente, a torra é um processo que pode dar muito certo ou muito errado. É, depende da peça que está na frente. E, assim, a torra depende de ter uma pessoa ali olhando, acompanhando, não é um negócio que você pode automatizar totalmente. Então, você sabe que você... Ou mudar. É uma discussão muito legal, porque todo mundo fala, eu faço torra artesanal e tal, numa biboquinha de equipamento de 5, 10 quilos, e aí o que acontece? O que acontece? Aí o cara quer automatizar tudo. Falei, então, deixou de ser artesanal. Quer dizer, artesanal significa artesania, de você fazer. Se você quer deixar a máquina fazer, significa que você não está fazendo. Então, essa é uma discussão muito legal que a gente tem ouvido com mais frequência. então, quanto menor o equipamento, maior é a necessidade da peça que tem dois pés. Não tem jeito. E a mesma coisa, porque a gente sempre coloca o seguinte, eu falo, gente, você realmente acredita que a automação vai resolver? Ela só resolve para grandes equipamentos, porque você tem estabilidade. é uma regra normal que a gente aprende na escola. Nós aprendemos, pelo menos. Aí, o que acontece? Então, você só tem capacidade ou condições de automação com grandes volumes, acima de 120 quilos. Quem é se abaixo disso? Abaixo disso, ele é muito sensível a ventou, já muda. Então, por isso, se a peça que tiver lá na frente não tiver essa sensibilidade, ele não consegue fazer nada. Por isso que também tem um detalhe, o melhor cozinheiro do mundo, ele nunca vai deixar de dar uma provadinha para saber se está no ponto. Então, por isso que é ridículo, é impossível você achar que vai automatizar a sua torra no equipamento pequeno. Entendi, faz sentido. E faz diferença, assim, você torrar num dia tipo hoje, muito frio e num dia muito calor? Sim. Principalmente se for equipamentos pequenos, como eu falei, abaixo dos 120 quilos. Porque, bom, é meio, agora vou, é muito ciência agora, tá? Meio guia, vamos dizer assim. Tudo que nós sabemos, né, em termos de dados, por isso que a primeira coisa que o pessoal aprende comigo é aprender a trabalhar com dados. então existem alguns aplicativos, hoje aplicativos, né, em que você fala, olha, qual é a temperatura, por exemplo, de ebulição da água, por exemplo, 100 graus, uma atmosfera, não é isso? Eu preciso de X de energia para cada grama para ele virar, sair de líquido para vapor, então são números, a gente conhece. E aí que tem um detalhe importante, no pai dos burros é tudo nas CNTP, que a gente fala nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, eu só sei dados a uma atmosfera. Toda vez que eu não tenho mais essa situação estável, muda tudo, então você tem que fazer os ajustes. Ventou, não é mais uma atmosfera, veio aquela ventania, não tem mais uma atmosfera. Então você tem que saber o que vai acontecer. Por isso que quando diz de ventania, tudo fica acelerado. Em dias mais frios, sem vento, isso é importante, o ar fica mais denso, é tudo mais lento. Aí pode demorar mais. Isso, aí demora mais, você vai usar mais energia, porque é tudo mais lento. Entendeu? Vou contar uma história bem rapidinho. Acho que faz uns dois anos, nem me lembro. eu tenho um cliente, eu montei a indústria dele, fiz todo o plano, seleção de equipamentos, lá em Taiwan, do zero. fizemos todo o projeto, ele comprou os equipamentos, instalou, eu fiquei à distância, por uma série de razões, foi quando meu pai faleceu, não estou em condições de ficar viajando. Falei para ele, tal, não tem, não sei o quê. Mas eu falei, então vamos fazendo a distância. Ele montou, ficou tudo legal, redondinho. Aí teve um dia, cinco da manhã, o cara vem, pim, 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 o telefone, vou atender o olho lá, nossa, eu li, esse meu amigo, né? Eu falei, o que foi ali? O que aconteceu? Aí ele falou assim, a pressão lá fora pode cair para 980 milibares? Eu estava dormindo, eu falei, nossa, o que é isso? Ele está perguntando, pode repetir, tal, aí ele repetiu, fala mais devagar, eu falei, estou, acordei agora, tal. Não, ele falou, desculpa, eu sei que ainda é de madrugada, você está dormindo. Aí ele, minha pergunta é, a pressão pode, lá fora, pode cair para 980? Falei, cara, 980? Isso aí, se vem com 980, é um furacão. E foi justamente naquele momento que tinha um furacão, não sei se você lembra, que passou lá, inclusive em Taiwan. É, porque parece que está vindo um furacão. E você está aí na tua fábrica, vai embora. Vai para casa. Porque ele falou assim, não, não dá para controlar nada, está tudo difícil. Foi, pois é, desliga e vai embora. Você quer torrar café aí no furacão? Pois é. antes da gente terminar, o Ivan quer saber quais cursos você leciona? Totalmente. tem alguns que são específicos para café, né, que é, por exemplo, de torra, ciência da torra, que eu falo, né, tem também o de avaliação de café. Esse aqui, que é o Coffee Hunters, para ter uma visão, assim, global da produção, desde a semente até chegar na xícara. e estou retomando, depois de anos, um curso para baristas, que é a formação do barista na extração, tá? E depois os outros cursos são mais amplos, então tem a educação sensorial, que é voltada para, vai muita gente, assim, de cerveja, cachaça, cozinheiros, pessoal também de destilados, que fazem esse curso. Eu tenho outro, que é voltado para harmonização, então também vem muitos cozinheiros, pessoal de bebidas, então são sempre voltados nessa área de comer e beber, mas também muito dentro dessa linha, que eu chamo de educação sensorial, né? Como comer melhor. Ah, então divulga aí onde que as pessoas podem encontrar esse seu curso. Ah, podem me seguir no Instagram, no perfil, que é o meu nome, em Sei Neto, aí você vai sempre estar saindo alguma informação, porque dali também já tem o acesso ao site, que você tem toda a programação de cursos. Muito bem. E assim, muitas vezes, devido à demanda, a gente tem cursos em vários locais. Agora, no final do mês, vai ser em Brasília, por exemplo, alguns cursos, inclusive educação sensorial em Brasília. A maioria você dá aqui em São Paulo ainda, no Sindicafé? São Paulo, em São Paulo são dois locais, todos que são específicos de café eu faço lá no laboratório do Sindicafé, e quando é educação sensorial é na fábrica da Dengo, lá em Pinheiros. Ah, é verdade, tem esse novo local ainda. Então, isso aí, gostaria de agradecer esse seu tempo, viu? Foi muito legal. E nos vemos aí em breve. Bom frio aí em Bragança. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, pelo bate-papo, e pelo prazer de te ver, faz tempo que a gente não se via, mesmo que seja aqui online. É, né? Já é alguma coisa, né? Então, tá bom, isso aí, obrigada, viu? Bom curso aí pra você, e talvez suja mais algum tema que eu preciso da sua ajuda aí. Bom, fique à vontade, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.